União, hora de colocar os pingos nos is. Vamos lá, meu Brasil. Lula continua com o pé na estrada fazendo campanha e passando vergonha. Longe das tetas do dinheiro público, o Bolsa Manifestação, aquele kit de pão com mortadela, uma tubaína e mais 30 reais, ficou mais restrito. Lula já não encanta mais ninguém e o PT já não tem poder de fogo como Dantes, quando a quadrilha petista podia meter a mão no bolso do Brasil para comprar manifestantes. Resultado, mais um fiasco. Em Minas temos uma repetição do que aconteceu no Nordeste. Lula virou motivo de piada. É obrigado a ver manifestantes com o pichuleco na mão, com cartazes de apoio à Lava Jato, a operação que tira o chônio do petista e que vai levá-lo para a cadeia cedo ou tarde, se a justiça realmente for feita. Ele é obrigado a ouvir os grupos chamando Lula de ladrão, entoando o canto Lula na cadeia. Ei, esse canto já foi tão cantado nas manifestações. É, minha gente, a vida é uma roda gigante, não é Lula? E você tá na parte de baixo. Espero que não suba nunca mais. Mas Lula segue em campanha. Isso aí é claro, evidente. E a pergunta que muitos fazem é, ele poderá mesmo ser candidato? De fato, como poderá ser candidato? Em que condições poderá ser candidato? E se ele for condenado efetivamente, como tudo indica? Como é que fica a história? Então, vou te explicar. O PT tem um plano. Lula tem um plano. Vamos entender esse plano. Há alguns dias, o Partido dos Trabalhadores, que não tem trabalhador, apresentou um parecer, dizendo que mesmo encrencado, Lula poderia ser candidato. Lula o condenado por Sérgio Moro, que já já vai ser condenado também lá no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Essa análise foi feita por um advogado do Paraná, para consumo interno do PT. Foi mais ou menos aquela conta de padaria. Não era nada profundo, nem um grande parecer. Quem fez o pedido foi uma figurinha chamada Glaze Hoffman, a presidente ré do PT. Ela foi lá, pediu para o advogado. O advogado disse o que podia acontecer ou não podia acontecer. Era para consumo interno. O PT correu e soltou o tal parecer como se fosse algo que mudasse a história de Lula nesse momento, em que ele tem o passaporte carimbado para um presídio. Na verdade, qualquer advogado que entenda de direito eleitoral sabe que um candidato inelegível pode registrar candidatura. Ai, meu Deus do céu, Joyce, pode? Pode. E aí acontece o quê? Ele sofre impugnação e a briga vai para a justiça. Simples assim. Um candidato com a certeza da condenação final, condenação final de um processo, ele pode disputar as eleições e praticar todos os atos de campanha eleitoral até que haja o trânsito em julgado do processo todo, que é o que a gente espera lá no TRF. Mas isso inclui todo tipo de recurso, embargo e os cambau. Não é novidade. Mas onde está o pulo do gato do PT? Se isso não é novidade, o que o PT e Lula querem sabendo que o chefe do Petrolão só não irá para a cadeia se o Supremo jogar contra a Lava Jato? Eles querem engambelar o povo e até mesmo os eleitores do PT. Lula quer aproveitar todo o tempo que pode para agir como candidato e na reta final, se não conseguir o golpe no Supremo e se tiver a certeza da condenação, ele substituirá a candidatura dele por um poste qualquer. O poste da fila, o primeiro, é o Fernando Haddad. Ele poderia fazer isso, poderia substituir o próprio nome numa disputa eleitoral 20 dias antes da eleição. Essa lei é recente, tá gente? É de 2014. A lei de 2012 dizia outra coisa, que eu vou explicar mais pra frente. Ou seja, se Lula não for preso até lá, e se a mão amiga do Supremo não ajudá-lo, ele vai fazer campanha até o dia 17 de setembro. É isso que está nos planos de Lula. Dia 17 de setembro seria o dia, o último dia da campanha de Lula, claramente em seu próprio nome. Até lá, ele fará o diabo para acabar com a Lava Jato e se safar. E com a ajuda de políticos poderosos de todos os partidos, é uma aliança pluripartidária para atacar a Lava Jato e safar os corruptos. Se o golpe de Lula também fracassar, e ele tiver então a certeza da condenação, ele troca a peça petista do tabuleiro, simples assim, e continua fazendo a campanha para eleger um novo poste. Minha gente, eles querem enganar até o eleitor do PT. Lula quer enganar até o eleitor do PT. E se ele não desistir e Deus nos livre, for eleito? Minha gente, pós condenação, os votos seriam anulados. Babau! Anulados! É como se ele não tivesse participado de nada. Vocês acham realmente que ele vai arriscar? Atenção, meu Brasil, Lula pode ser tudo nessa vida. Um corrupto dos piores, um homem que acabou com o Brasil, um mentiroso, um cara de pau, um salafrário. Mas burro, ele não é. Burro, ele não é. O que interessa ao PT é voltar ao poder. Lula sonha, sim, com o foro privilegiado, com a presidência da república, com o poder que ele tanto gosta. Mas sonha mais ainda em recolocar essa quadrilha para voltar a assaltar a nação brasileira. É bem simples. É simples assim.